Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Jonatas do Meliponário Cesar. Mais uma vez aí, quero mostrar pra vocês. Hoje eu estou no mato, vim conferir umas iscas. Olha aí ó, jaquetinha, mochilinha nas costas e o atrativo. O atrativo não pode faltar. Olha só que espetáculo, quero mostrar pra vocês. Agora eu tô aqui olhando uma canudo, uma canudo enxameando aqui numa isca de 2 litros. E olha só, vamos lá. Tá totalmente tomado, olha isso. É incrível, incrível. Tomado de zangão. Uma isca aí, provavelmente vai ser um enxame bem populoso. Ó, tomado, tomado, tomado. É a primeira vez que eu vejo na verdade um zangão assim. Tem tubuna junto, olha aí ó, se for olhar. Tem zangão de tubuna. Então não dá pra definir o que vai ser, ó. Tem canudo e tubuna junto. Mas olha aí, tá tomado de zangão. Olha aí ó. Então é sinal de que vai ser um enxame forte, né? Não quer dizer, porque tem muita gente que me pergunta às vezes, Jonathan, eu tô com um enxame lá e é um enxame muito grande, porque tem muito zangão. Não quer dizer. Esse aqui demonstra aí que é um enxame forte, não só pelo zangão, mas pelo fluxo de abelhas que tem ali, né? Então aparentemente é um enxame forte. Mas pode acontecer de daqui 15 dias eu voltar, chegar aqui e os florídios ter comido elas. Mas pode acontecer isso. É natureza, a gente sabe que é bem normal. Mas só pra deixar o registro aí pra vocês de um enxame aí chegando. É uma emoção sempre, todo mundo sabe, né? Quem larga a isca e vai conferir quando tem um enxame de uma abelha, a gente fica emocionado. É uma sensação gratificante, né? Da gente tá aí. Então só pra concluir esse vídeo e mostrar pra vocês de novo aí. Olha só. Olha aí, ó. Tomado, tomado de zangão. Olha aí, se vocês gostaram, deixa o seu like, deixa o seu joinha aí. E se você não é inscrito, se inscreva no canal e compartilha esse vídeo pra alcançar mais pessoas, certo? Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau.